Olha aí, agora é o outro lado da pista aqui, da rua Ernesto Geisel, que começa a receber aqui a camada asfalca. E essa rua, ela é bem grande, ela é quase que dois quilômetros, quase que dois quilômetros de extensão e está recebendo aí essa melhoria. Trabalho de asfaltamento aqui da rua Ernesto Geisel. Trabalho de asfaltamento. Trabalho de asfaltamento. Aqui já tem mais uma carrada de asfalto, e aqui já tem mais uma corrida de asfalto. Obrigado por assistir.